E aí pessoal, tudo bem? Sou o novo secretário aqui do escritório do amigo Jonas Belé E quem não assistiu o vídeo até o final E depois vier aqui no privado, tá ligado? Pra pedir informações de moedinha Sem entender o vídeo direito Eu vou visitar cada um de vocês Vocês entenderam? Eu vou lá na casa de vocês Vou chamar o Jonas agora, valeu? Até mais, tchau, tchau Fique cuidado no recado, hein? Fique cuidado no recado Então pessoal, vamos começar aqui com ela A nossa primeiríssima moeda dos direitos humanos Pessoal, eu botei aqui no busca do Google, tá? Vocês podem ver que tem pessoas que vendem assim, ó Pessoas que vendem essa aqui como FC, ó E não é FC, essa aqui é MBC, ó Mas tá no busca ali como FC, ó Moeda dos direitos humanos flor de cunha Alguém colocou aqui embaixo, ó Não é flor de cunha, pessoal Por isso que vocês tem que saber de quem vocês compram, pessoal Tá? Eu vou mostrar a diferença de uma flor de cunha que tá na internet aqui E de uma MBC, ó Ó, essa aqui é FC, ó Se ela não for flor de cunha, ela é soberba Agora essa aqui é MBC Por isso, pessoal, essa aqui é flor de cunha Olha aqui, ó Olha o brilho de uma UFC, ó Olha a diferença da imagem Olha o brilho de uma UFC Se tem outras aqui Olha uma outra FC aqui Olha a diferença Isso aqui é flor de cunha, pessoal Olhem bem pra vocês não serem logrados Quando vocês forem negociar uma moeda, tá? Ó, flor de cunha Aqui embaixo diz, ó Moeda dos direitos humanos flor de cunha Quer dizer, alguém que anunciou no mercado livre como flor de cunha E eu que sou especialista em moedas Estou dizendo que não é flor de cunha É uma MBC Então, às vezes, alguém... O que acontece, pessoal? A flor de cunha Essa aqui tá 275 MBC A flor de cunha a gente sabe que tá em torno de 500 a 600 reais, né? É o mercado hoje Então, você vai comprar 275 Aí você diz, olha o anúncio do amigo Jonas Quando eu tenho 600 reais Você diz, nossa O amigo Jonas tá cobrando do... Mas aí, se a minha moeda for igual essa aqui, ó Ó Olha aí Olha a diferença de uma UFC, ó Olha a diferença de uma UFC Olha aí Povo, então, o que vocês têm que olhar É sempre... Olha aqui a diferença de uma UFC, ó O que vocês têm que olhar sempre É o estado de conservação Tá? Então, eu vou mostrar rapidinho pra vocês aqui Tá? Algumas moedinhas de circulação, pessoal Que, juntas, tá? Elas valem 10 mil reais Então, nós temos 600 reais aqui na DH Tá? E agora eu vou estar mostrando pra vocês Vou fechar 5 mil reais em moedas Pra vocês verem rapidinho aqui Como... Como tem moedas em circulação Que valem muita grana, tá? Elas estão em circulação Mas pra chegar a esse valor Precisa estar no estado de conservação flor de cunha, então Mas vale muito bem a UFC Por exemplo, essa aqui que o cara anunciou, ó Ó, no Mercado Livre Onde é que tá ela? Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Que alguém anunciou no Mercado Livre, ó A 275 Ela não tá fora de preço MBC Ela não tá fora de preço O preço é isso aqui mesmo Só que ele não deveria ter colocado como flor de cunha, tá? Por isso que é o erro, ok? Aqui, meus amigos, ó A outra moeda que eu quero falar pra vocês Hoje é 50 centavos sem o zero Ano 2012 Certo? A 50 centavos foi um erro admitido pela casa da moeda No ano 2012 No valor aí, pessoal Hoje, 50 centavos sem o zero Tá em torno dos 1.500 reais A 2.000 reais Então nós já temos Vamos botar 1.500 Mas 6.000 Nós temos 2.000 reais de moeda A DH E a 50 centavos sem o zero Tá? Tu vai precisar de uns 2.000 reais Pra tá comprando elas E nem se encontra tão fácil Pode ver que a do lado direito, pessoal É uma 50 centavos normal E a do lado esquerdo Falta o zero Então por isso que eu chamo ela 50 centavos sem o zero É uma moeda mula No qual eles usaram a chapa De 50 centavos E o cunho de 5 Então ela ficou uma moeda Com dois cunhos E uma chapa Chamamos de moeda mula Ou híbrida, tá? A 50 centavos sem o zero Está na casa dos 1.500 reais E o MBC, pessoal Flor de cunho Ela vai até os 2.500 aí Tá? É muito rara essa moeda aí Então olha que maravilha Já cheguemos a 2.000 reais aí Tá bom? Outra moedinha Que eu quero falar muito aqui, pessoal É as 10 centavos Com anomalia 10 centavos Efeito boneco Como essa aqui do lado esquerdo Pode reparar São fotos do Google, né? Deixa eu pegar aqui O que eram as que estão em circulação Ó 10 centavos Boné Esse eu acho mais, pessoal Ó Aqui uma 10 centavos Também tem circulação Olha que maravilha, pessoal Essa moeda aqui, por exemplo Que está passando na tela agora Que você está vendo aí Do ano 94 Essa moeda aqui Vale tranquilamente 400, 500 reais, pessoal Olha que maravilha 500 conto Então já temos 2.500 reais aí Em moedas É a terceira moeda Que eu estou mostrando No nosso quadro De fazer 5.000 rapidinho Com moedas em circulação Olha aí, pessoal Isso aqui vale 500 conto Isso tudo estava circulando um dia E muitas pessoas como Eu, você Que não entendia de moeda Antigamente A gente deixou passar Despercebido, né? Teve um dia Teve anos Muitos anos Atrás Eu era um leigo em moedas Claro que faz muitos E muitos anos Que eu estou nesse ramo Eu sempre fui muito apaixonado Então pra mim Não passou muita coisa Despercebida por mim Porque eu sempre fui muito ligado Fui muito apaixonado Por moedas, tá? Mas com certeza Tem muitas pessoas Que não dão bola pra isso, tá? Aí, pessoal Olha que maravilha Estou aqui com uma 25 centavos agora São moedinhas em circulação Pessoal Que vale 5.000 reais Olha aí Então já deu 2.500 lá, né? Temos uma Primeira que eu mostrei qual foi Quem lembra? Direitos humanos 600 Depois de 50 centavos Saiu zero 1.500 Foi pra 2.100 Depois de 10 centavos Que vale 500 2.600 E agora nós temos aqui Tranquilamente Uma de 400 reais Então nós temos 3.500 reais aqui, pessoal Olha só Olha que maravilha 400 reais A de 25 centavos Então tu tá vendo Moedas com defeito Com anomalias, né? Olha que maravilha De moeda Pra colecionador Que gosta de moedas com defeitos Olha aí Tranquilamente Eu não sei pro 400 Pila essa moeda aqui Vai frouxo Vai assim que é uma maravilha Tá, pessoal? Olha que maravilha aí Vai curtindo Vai curtindo Aí, pessoal Agora eu peguei A do vídeo de ontem Que também vale Em torno dos 500 reais Brasil duplo Saiu a palavra Brasil Do lado esquerdo Do tiradentes Do lado direito Perde a cabeça Do tiradentes Esse Brasil Não existe Na moeda normal Ele saiu com Duplicação de cunho Que essa moeda Que vale 500 Olha que maravilha Olha que maravilha Pessoal Vai fechar mais de 5 mil Em moedinhas Rápido 5 mil de vídeo Fecha 5 mil reais Aqui Olha que maravilha De moeda Que falta Minha coleção também Essa aqui Tô procurando Não tá fácil Gente Não é barbada Não é barbada Já vai se inscrevendo aí Pessoal Essas dicas aqui Ninguém gosta de dar Ninguém gosta de falar Meu amigo Jonas Sempre tá tocando Pra ajudar o pessoal Do Brasil Pessoal que gosta De moeda Colecionismo Numismática Não sai desse canal Sem curtir Esse vídeo Sem se inscrever Nesse canal Ativar o sininho De notificações Conto com a ajuda De vocês Aí pessoal Pra fechar O nosso 5 mil reais Eu encontrei essa aqui Dupla batida Pessoal Milão Nessa aqui Eu pago tranquilo Milão Se tu tiver aí Então Eu não tô falando Valores aqui Que eu não pagaria Tá pessoal Talvez eu pagaria Um pouquinho abaixo Da tabela Pra poder ter um lucrinho Na revenda Mas com certeza Nessa aqui Eu pagaria mil reais E botaria na minha coleção Você me explica Eu acho tão lindo A pessoa ser franco Né Ó pessoal Eu vou comprar pra revenda Tua moeda Vale 100 Eu pago 80 Pago 70 Eu vou pôr na minha coleção Então eu posso pagar O valor cheio Nessa aqui Eu pagaria os mil frouxo Nessa dupla batida De um real Então fechamos 5 mil Nessas moedas aí O que você achou? Valeu a pena assistir Esse vídeo? Não valeu? Viu coisas diferentes? Não viu? Então é isso aí Curtiu, compartilhou É isso aí O amigo Jonas Belé Mostrou Algumas moedinhas De circulação Que valem mais de 5 mil reais Valeu? Fui lá? Até mais? Tchau, tchau